A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SHINAL Hey how are you doing tant? When do you finish? No próximo mês. Nós já estamos em 8 meses. É 24 meses de trabalho. 22 meses. É 92 meses. Sim, sim. É o primeiro ano. É o primeiro ano. Exatamente, exatamente. E está chegando bem? Muito bem. E as pagas estão chegando? Eu não vou dizer nada. Nós vamos descobrir. Eu gostaria de saber o progresso.